Olá amigos do Professor Baroni, meu nome é Gian Toseto, eu sou escritor e editor de livros pela Suno Research e apresentador da série Filosofando. Hoje eu quero mostrar pra você essa camisa aqui, que é da minha banda de rock favorita, os Beatles. Eu fui criado ouvindo rock clássico, ainda é meu gênero musical favorito, mas você sabe que aqueles que gostam de rock clássico têm abertura para ouvir boas músicas de outros gêneros. Então me permita citar uma música de Chitãozinho e Chororó, onde eles cantam mais ou menos o seguinte Disse o poeta, o artista vai onde o povo está, por isso cantamos a qualquer hora e em qualquer lugar. Que mensagem bonita que serve pra mim, serve pra você que está me assistindo. A gente sabe que investir em fundos imobiliários é bom, que investir em ações de empresas que pagam dividendos é muito bom e algumas pessoas já descobriram que é muito bom investir em cotas de fiagros, os fundos do agronegócio que geram renda passiva da mesma forma que os fundos imobiliários. A gente sabe que isso é mais do que importante, é necessário para o nosso futuro, para o futuro da nossa família, dos nossos descendentes. No entanto, a nossa carreira profissional nesse momento da nossa vida é mais importante ainda. É importante que você tenha plena convicção da sua vocação para o trabalho e você quer ser bem remunerado por isso, você quer ser reconhecido e às vezes você está numa grande cidade, você está num mercado de trabalho muito competitivo e não há espaço para as pessoas reconhecerem as suas qualidades e os seus talentos. Então, me deixa apresentar um livro que eu escrevi em 2015 em parceria com o professor Enio Padilha, um engenheiro que estuda as relações de marketing e administração para escritórios de engenharia e arquitetura. Nós lançamos naquele ano o livro Arquiteto 1.0, um manual para o profissional recém-formado. No capítulo final desse livro, eu conversei com alguns profissionais de arquitetura que começaram a sua carreira de uma forma diferente e conseguiram desenvolver uma bela trajetória. Um dos profissionais que eu citei no livro é o arquiteto Marcelo Samara, que ele tem escritório na cidade de Palmas, a capital do Tocantins. O Marcelo Samara estudou comigo na Faculdade de Arquitetura de Campinas, da PUC. Eu voltei para a cidade de Paulina, no interior de São Paulo, quando eu me formei, e ele fez algo diferente. Ele tinha a base familiar dele em Barretos, mas ele não quis voltar para Barretos para ser mais um recém-formado procurando um mercado de trabalho muito competitivo. Ele resolveu comprar uma passagem de avião para a cidade de Palmas, a capital mais recente do Brasil, que fica no Tocantins. Ele comprou uma passagem só de ida. Chegando lá, sem conhecer ninguém, sozinho, ele foi a um escritório de arquitetura que ele encontrou, ainda nas páginas amarelas das listas telefônicas, e ele conseguiu uma vaga como estagiário. Logo, ele foi efetivado nesse escritório, e alguns anos depois, ele conseguiu constituir o próprio escritório de arquitetura numa capital que estava em franco crescimento. Para você ter uma ideia, no ano 2000, Palmas tinha por volta de 130 mil habitantes, e em 2015, quando o livro Arquiteto 1.0 foi publicado, a população já tinha alcançado mais de 260 mil habitantes. Ou seja, ele acertou o destino para estabelecer uma nova carreira. Ele já tinha talento, isso era reconhecido na faculdade, e ele pôde mostrar isso nos primeiros anos da sua carreira. Às vezes você é bom no seu trabalho, mas onde você mora ou onde você trabalha, existem muitos profissionais com uma qualidade semelhante, e isso torna difícil para as pessoas reconhecerem quem é melhor ou quem é pior, quem merece ganhar mais, quem merece ganhar menos. Então, quando você sai dos grandes centros do Brasil, você encontra novas oportunidades de trabalho. Isso acontece também com os médicos. Muitos médicos tentam fazer carreiras em grandes centros, onde já existe uma saturação do mercado. Por exemplo, se você for dermatologista em São Paulo, você vai concorrer com milhares de dermatologistas. De repente, se você se mudar para uma cidade do centro-oeste, que é a nova fronteira do desenvolvimento do país, você poderá ser, de repente, o primeiro dermatologista daquela região. E os pioneiros sempre são os mais lembrados quando alguém vai perguntar referências sobre algum tipo de profissional para se consultar. Muitas vezes nós passamos a infância no lugar, nós criamos raízes, tanto com familiares como com vizinhos, e é difícil para enxergar oportunidades em outros lugares. Mas os países se desenvolvem em função disso, em função dos imigrantes. E às vezes você pode migrar para dentro do seu próprio país. Você não precisa buscar oportunidades em outros países como Canadá, Estados Unidos e Europa. Você pode encontrar boas oportunidades aqui mesmo nesse país. Fora que quando você vai para uma região que é menos concorrida e menos habitada, o custo de vida pode ser até menor do que em uma grande cidade. Essa é uma grande vantagem para você poder fazer economia e melhorar os seus aportes nos fundos imobiliários, nas empresas que têm ações que distribuem dividendos e nas cotas de fiagro. E se você mora na Grande São Paulo, por exemplo, você não precisa ir muito longe. Você pode pesquisar cidades para trabalhar no sul de Minas Gerais. E aí você compara o valor do aluguel na Grande São Paulo com o valor do aluguel numa cidade do sul de Minas, por exemplo. Você compara o valor da mensalidade da escola do seu filho na Grande São Paulo com o valor da mensalidade numa escola no sul de Minas e em algumas cidades a escola pública tem excelente qualidade, da mesma forma que uma escola particular. Agora, dependendo da profissão que você exerce, não adianta você ficar no interior, não adianta você ficar numa região inóspita. Você tem que se dirigir para uma grande cidade. Isso também pode ser um desafio. Então, especialmente no começo da carreira, enquanto você ainda não tem uma família formada, você não precisa criar, fincar raízes numa cidade. Você tem a opção de pesquisar melhores mercados, melhores lugares para trabalhar e para viver. Por esse ponto de vista, talvez não faça muito sentido você procurar um apartamento para financiar se você ainda não tem certeza que é aquela cidade onde você vai passar o resto da sua carreira. Esse tipo de decisão tem mais chances de dar certo quando você já tem uma carreira consolidada e quando você tem uma estabilidade maior, quando você está casando e tendo filhos. Esse é um assunto muito complexo e muito amplo, mas se você passa horas do seu dia num carro de metrô ou num carro particular no engarrafamento, de repente seria uma boa ideia para você aceitar ganhar um pouco menos numa cidade menor onde você possa se deslocar com mais tranquilidade. O que você não pode deixar de fazer é sempre ler bons livros ou quem sabe dar livros de presente. Por exemplo, se você conhece alguém que está se formando em arquitetura, está aqui uma boa sugestão, arquiteto 1.0. A outra coisa que você não deve deixar de fazer é sempre que possível investir em boas cotas de fundos imobiliários, em boas ações de empresas que pagam dividendos, em ótimas cotas de fiagro. Isso deve ser uma constância na sua trajetória. Lá na frente você vai começar a ter renda passiva suficiente para manter a sua carteira em crescimento constante, mesmo quando você não conseguir economizar um dinheiro do seu mercado de trabalho para colocar em bolsa de valores. Já falei demais para uma edição do Filosofando, então deixa eu agradecer você que tem acompanhado o nosso trabalho por aqui. Se você ainda não é inscrito no canal do Professor Baroni, faça sua inscrição hoje mesmo, ativando o sininho para receber as notificações sobre novos conteúdos. Deixe o seu comentário, a sua opinião aqui a respeito desse assunto. Deixe o seu like ou o seu dislike. O mais importante, se você gostou dessa abordagem, compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece, que se interessam por fundos imobiliários e por investimentos em ativos que geram renda passiva. No mais, um grande abraço e até a próxima!